salve salve galera bom dia boa tarde boa noite eu tô aqui no centro da cidade aqui frente o colégio dom bosco cara acabei de comer um pastel aqui nessa lojinha aqui é o hong kong não sei o que é pastel do hong kong como é que é o nome é lanchonete hong kong cara muito gostoso pastel saboroso pra caramba a pessoa é super bem atendida apesar a gente não pode entender muito bem que os cara fala mas muito top mesmo cara muito show tá de parabéns aí o china aí é muito bom mesmo cara você é doido para mim tá de parabéns muito top e já são aqui ó exatamente 6 e 40 da noite tomou aqui no centro da cidade já tá tudo fechando né senhora vem começa a fechar só os cabarec abre e a gente parou ali para para comer o pastelzinho e eu tá caramba foi merda de querer fazer isso vamos lá paramos ali para comer o pastelzinho né e cara muito gostoso né parabéns aí o china muito top é muito o suco é bem consistente e o pastel não é aquele pastel oleoso que a pessoa acostumada comer direita ou esquerda então bom para casa Caraca, velho, eu tô indeciso Pra onde eu vou? É Fiquei indeciso agora, galera Não sabia pra onde eu ia aqui Inaugurou isso aqui, velho Eu nunca mais tinha andado aqui pelo centro E ficou bonito, ó Ficou top Espero manter que essa parada mantenha assim, né Ó, essa fecha Quer ir aí, irmão? Problema é de estacionar aqui no lugar de táxi Aqui, ó Desce aí É, galerinha Então eu vou fechar o vídeo por aqui Peço que Deus abençoe vocês Fiquem tudo com o papai do céu Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo, valeu Um forte abraço Chama que é nóis Que nem o Mike Hehe